Vem voar nos céus, nunca diga adeus Tudo que é demais, deixe para trás Ficaremos bem, seguindo muito além No verão, amor e riso, trazem tudo o que é preciso Voaremos bem mais alto, pois você me ensinou a acreditar Estrelinha vem, eu te conheço bem Distante não está, jamais se afastará Brilha em meu olhar, faz a luz reinar No verão, amor e riso, trazem tudo o que é preciso Voaremos bem mais alto, pois você me ensinou a acreditar Em mim Todo tempo amor e riso, trazem tudo o que é preciso Tudo o que é preciso Voaremos bem mais alto, pois você me ensinou a acreditar Vem voar nos céus, nunca diga adeus Eu não sou uma criança agora Eu posso cuidar de mim, eu posso cuidar de mim Eu posso deixar eles me descer 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 Tchau, tchau.